Quantos de vocês imaginavam toda essa reviravolta que ia acontecer na quinta etapa do Tour de France? Bom, eu sou o Alex Arseno e nós estamos acompanhando aqui no YouTube um breve resumo do que foi essa etapa. Realmente impressionante. Eu não assisti desde o início, mas fui acompanhando através de atualizações de sites e também depois quando eu comecei a assistir, sabe aquela etapa que você fala assim, isso é bom demais. Então, o que nós podemos conversar sobre esse dia, né? Aliás, você que está assistindo e não é inscrito no canal, já clica para se inscrever e vem comigo. Vamos acompanhar um pouquinho desse Tour de France e aprender de repente alguma coisa nova. Sempre é bom estar aprendendo. Não concorda? Então, galera, hoje nós começamos um dia, né? Um dia importante para o Tour de France e nesse dia nós tivemos 162,7 quilômetros de prova. Hoje foram 4 mil metros de ascensão e aí você já começa a ver quem são os caras da geral e quem não são, né? Tem muita gente que teve que fazer força para não sair de tempo. E agora eu vou abrir um parênteses aqui. Quando eu falo a não sair de tempo, funciona assim. Quando chega o primeiro vencedor, existe uma porcentagem e vai variando de cada etapa que o último colocado, ou os últimos, eles precisam chegar antes desse tempo. Então, hoje era 41 minutos depois do primeiro que... Depois desses 41 minutos, quem chega depois é desclassificado da prova e amanhã não pode largar. Sempre importante esse detalhe. Isso conta para quem? Para, principalmente, os caras sprinters. Os caras que estão disputando a camisa verde, os que vão disputando as etapas, né? Que nem ontem, aquela etapa maluca lá. O que vocês acharam daquela etapa? Bom, aquela etapa já foi, né? Então, hoje nós vamos falar da quinta etapa. Vou mostrar para vocês aqui o gráfico. E aí nós temos este gráfico. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte. Logo depois desse sprint aqui, com 50 quilômetros, nós tivemos uma grande fuga, né? Uma grande escapada com quase 50 atletas. E dentro desses atletas nós tínhamos quatro caras extremamente perigosos. Que eram Jay Hindley, Giulio Ticone e deixa eu achar o resto aqui, que agora me fugiu a cabeça. Vamos lá. Então, dentro desse... Ah, o Bukman, tá? Estava na fuga. E dentro dessa fuga, nós tivemos, lógico que Bolt estava lá, Bolt Van Aert também estava lá na frente, com o objetivo de, de repente, disputar a etapa ou trabalhar para a sua equipe. Tudo conforme vai variando a corrida, vai mudando a estratégia, né? De repente uma coisa foge do controle ou não, não sai do jeito que se espera. Tudo isso sempre vai sendo repensado estrategicamente dentro da prova. Nós tivemos aqui, nesta parte aqui, aonde eu estou apontando, né? Que foi o Cold Soul D, 15,2 quilômetros a 7%. Ela é uma prova, é uma montanha fora de categoria, né? Que nem vocês entendem a questão da fora de categoria, como ou muito longa ou muito dura, certo? Então, ela tem uma combinação de fatores para ser fora de categoria, que são as categorias 4, 3, 2 e 1, de AHC. Então, agora eu vou compartilhar com vocês um pequeno momento aqui, que logo depois daquela fuga saiu, aí você vê, ó, conversa do time da UAE, e aí, o que a gente faz? Pega, não pega? Não, vamos de boa, tal. Então, a UAE gastou muito para manter essa fuga muito grande em torno de 4 minutos. E aí, nós tivemos este, esta passagem aqui na montanha, na montanha, que foi o Félix Gal, que é o novo líder de montanha, estava acostumado com o garoto da EF, e olha aqui atrás, ele vem atrás da disputa. Cada passagem tem uma contagem de pontos, né? E aí, os caras que querem disputar essa camisa de montanha, eles vão precisar fazer força para conseguir continuar na disputa. E aí, logicamente, que 4 vale X, 3 vale tanto, 2 vale tanto, então, conforme a graduação na montanha, ela é mais importante. E aí, as etapas, elas vão sendo disputadas. Depois, os caras desceram, despencaram para cá, certo? Passaram mais esse couzinho, e aqui que a corrida aconteceu. Essa parte foi violenta. E aí, enquanto isso acontecia, nós temos um dos principais interessados nessa prova também, a equipe Jumbo. E ela não ficou só esperando acontecer a prova. Vingengard, se sentiu bem, né? Depois, a gente começa a dar uma lida no que os caras falam. E aí, tem dois pontos, né? Pogacir falou assim, que não sentiu as pernas boas. E o Vingengard, pelo contrário, falou assim, Sepp, puxa lá, que o pai está on. Então, olha só. Depois dessa prova aqui, depois dessa montanha, faltando 4 para a chegada, nós tivemos alguns movimentos importantes. Lá naquela fuga de trocentos caras, tivemos este ataque do Jay Hindley, que é o cara que ganhou a etapa no final. Largou o Félix Gal, que foi aquele que passou a montanha em primeiro. Esse Jay Hindley, para quem não conhece, ele é campeão do Giro de Itália. Mas não é um cara que ganhou por acaso, né? Ele foi campeão do Giro de Itália e um ano antes, ele havia sido o segundo. Então, não pode dar bobeira para um cara desse abrir vantagem. Certo? Concorda comigo? Olha só. E agora, o que eu fiz aqui? Que eu me perdi, hein? Vamos fechar essa guia aqui. Caramba, hein? Quando se é... Quando se é ruim, né? De internet, é isso daí. Deixa eu atualizar aqui. Então, voltando ao assunto. E aí? E aí? Vamos lá. Nós tivemos a seguinte situação atrás da prova. Deixa eu voltar aqui. Vamos voltar aqui para o Tour de France. Esse é o site oficial do Tour. Quando nós tivemos a definição da prova... Quando nós tivemos a definição da prova e o Vingegaard comandou... comandou o... a aceleração... aceleração... Pogacar... me perdi aqui, hein? Pogacar... Não conseguiu acompanhar... Eu estou procurando o vídeo aqui para a gente ver... esta parte... interessantíssima. Mas mudou aqui já. E... Pogacar não conseguiu acompanhar... a aceleração... de Jonathan. Que foi... realmente... diferenciada. Então, deixa eu achar aqui... Se eu consigo ver aqui, ó. Vamos dar uma olhada. Vamos compartilhar aqui. E aqui foi o momento... do grande ataque. Você olha lá atrás... o Pogacar se eu sentadinho... sem... aquela explosão que ele tem... sem aquela aceleração rápida. E aí, o Vingegaard estava... dois minutos atrás... de Jay Hindley. Depois daí, meu amigo... foi só... salve-se quem puder. Então, ele partiu muito forte... na perseguição do... do... do Hindley. E nós vemos aqui... a imagem do dia... aonde nós temos... dois vitoriosos esse dia. Né? Na minha... na minha perspectiva. O Hindley, que fez... um... uma prova ousada... saindo numa fuga... cedo, né? Que isso também vai ter um custo... talvez lá na frente. Aí tem que pensar... se a equipe, bora... vai ter condições... de sustentar essa camisa... ajudando ele. né? Tem ótimos caras na equipe... mas a gente sabe... as diferenças, né? As duas melhores equipes... hoje são a Jumbo... e a UAE. Então... fica essa... essa dúvida... certo? Neste momento... que nem eu falei... a situação importante... que nós temos... que pensar... é... Bora venceu... assumiu a camisa... e... Vingengard... deu um duro golpe... em Pogacar... que... acredito que não esperava... tomar... um minuto de desvantagem... Então... o mais bacana foi ver... que... o Vingengard está num nível... impressionante... cara... os caras não conseguem nem rodar com ele... nem puxar na mesma qualidade que ele... então... tem que se agarrar na roda... para conseguir fazer alguma coisa... então aqui nós... vemos a classificação da chegada, né? Jay Hindley... aí 32 segundos... se imagina... o Vingengard tirou um minuto e meio... nos últimos 10 quilômetros... então esses... o Ticone, Félix e Buchmann e o Vingengard... chegaram juntos... todos na roda do Vingengard... aí atrás... se juntou um outro grupo... que daí vinha o líder da prova... o Yates... e também o Pogacar... todos esses caras se juntaram aqui... para tentar diminuir... a diferença... entre Vingengard e o Pogacar... lógico... também tinha... outros interessados como o Gudu... o próprio irmão do Yates, né? não conseguiram diminuir... levaram um minuto e pouquinho... e aí a classificação geral... acaba ficando assim, ó... só para vocês terem uma ideia... 22 horas já somadas... cinco etapas, né? Vingengard a 47... Ticone... um minuto e três... atrás... Buchmann... um minuto e onze... Yates... Adam... um e trinta e quatro... o Pogacar e o Simon... um e quarenta... e o Matias... um e cinquenta e seis... de queda... nós temos aqui o quê? ótimas chances de termos uma bela etapa... quando? amanhã... amanhã é essa etapa aqui, ó... já é uma etapa dura... né? nós vamos passar pelo Cudu e Turmalé... aquilo que eu falei, ó... categoria HC... então amanhã nós temos um prêmio de terceira... um prêmio de primeira... um prêmio de HC... e uma chegada ao alto... a primeira chegada ao alto... então... depois de todas essas subidas... é provável que tenha um dano... imenso... na classificação geral... Pogacar vai conseguir recuperar... a sua integridade física... melhorar as pernas de um dia para o outro... ou amanhã... é sepultado de vez... a chance dele buscar o tricampeonato... do Tour de France... e aí você vai vendo... como começa a desenhar a prova... e será que vai aparecer um outro ciclista... capaz de desafiar... Vingengard... a princípio mostrou que está muito bem fisicamente... depois dessa perseguição ali... o cara botou todo mundo na roda... e vamos embora que eu vou pegar o cara... fica... uns ótimos questionamentos, né? então... o que você acha? o que você me diz? como que o Tour está se desenhando? favoritíssimo Vingengard... Pogacar menos... lembrando que também... Pogacar ficou 10, 12 dias... sem pedalar nada... porque ele teve uma quebra... da mão, no osso... não lembro qual... fez cirurgia, tudo... recuperação... e voltou... era dúvida... a capacidade física... mas já mostrou que está bem... hoje nós estamos falando que ele está andando mal... mas... olha o que esse cara andou, né? então... vamos... olhar com atenção... amanhã... e aí eu deixo um convite para você... 11h50... ou um pouquinho antes... de repente vamos ver como vai estar rolando essa corrida... nós vamos ao vivo no Instagram... beleza? então... eu aguardo a sua companhia... espero você lá... para a gente trocar uma ideia... dar risada... e conversar sobre esse Tour de França... e aí eu encerro para você... deixando novamente o convite... clique em inscrever-se... ative as notificações... e vamos ver... quem tem panela vazia para vender... como diz... no jargão popular do ciclismo... beleza? então... é isso aí... obrigado... por sua companhia... e sempre... tchau... tchau...